Especial Folha Dirigida Eleições 2020, Prefeitura do Rio de Janeiro Fernando, não se faz gestão sem diálogo. Eu vou dialogar com o Presidente da República, eu vou dialogar com o Governador do Estado, eu vou dialogar com o setor privado, principalmente para compor nosso conselho, a Cijã, Senac, como todos os outros, para poder ter esse caminho, essa abertura do diálogo também, como comércio, vou dialogar com as instituições internacionais, com os governos internacionais, e gestão é diálogo, quem não tem capacidade de dialogar, não tem capacidade de gerenciar uma cidade igual a nós, que é uma cidade bonita de Janeiro, e é por isso que a gente tem muito tempo de gerenciar uma única coisa, a corrupção. A gente construir, no meu governo, nós vamos construir, principalmente na nossa querida zona oeste, que ainda tem bastante áreas ansiosas, que tem terras perto, vamos construir lá, atrair as empresas que saíram daqui do Rio de Janeiro, outras estão fechadas, para comportar essa demanda que a pandemia nos deixou aí, que a demanda que é o desemprego, principalmente para os nossos jovens e a nossa classe média. temos que construir junto com o comércio, com o terceiro setor, com essa gestão de diálogo, nós vamos buscar, sim, todas as parcerias, porque a necessidade já está aí a olho nu, que é a necessidade da empregabilidade, do emprego, geração de emprego e renda. As pessoas têm que voltarem a trabalhar, os comércios têm que voltarem a funcionar, o mercado tem que voltar a funcionar, e só volta quando você tem diálogo com todos. E aí nós vamos dar condições que o mercado volte a funcionar, e para isso nós vamos dialogar, como amenizar a questão dos impostos, que está dialogando aí uma coisa que tem para caminhar junto, o governo e o setor empresarial, para que não seja tão danoso para as nossas empresas e tão vergonhoso para os nossos munícipes que hoje vivem desempregados, porque foram afastados daqui do Rio de Janeiro aquilo que mais o povo necessita, que é garantia do seu trabalho para levar a renda para dentro da sua casa. Isso nós iremos fazer. Você imagina uma gestão desenvolvida por uma mulher, sua mãe, avó, sua tia. Eu sempre trabalhei com a nossa juventude a minha vida inteira, já tive filhos, jovens também, adolescentes também necessários, e que conseguimos curar todas essas barreiras. que os nossos jovens terão o nosso olhar diferenciado de mulher gestora. Iremos construir fóruns industriais em parcerias com o comércio, aonde nós vamos sentar com a Fijão, com a Fé Comércio, com o Senac, com o Senai, e discutir um projeto único para atender a essa demanda. Agora, na Prefeitura, nós vamos implantar, iremos instalar, dar condições da escola, da escola técnica para os nossos profissionais saírem com suas qualificações, saírem de lá em parceria com aquele empresário que adotar o nosso sistema vai ter redução do seu INSS, enfim, isso é uma parceria que é com o Diálogo, não é? Mas você só consegue inserir no mercado de trabalho quando você consegue qualificar esses jovens com qualidade. Olha, o turismo, nós vamos trazer de volta o nosso turismo. O nosso turismo é quem sempre deu alegria, a satisfação do acolher, do dar, do receber, do comprar, de referência para todos. Nós iremos, nós iremos construir, construir, apresentar com todas as nossas redes, com o nosso conselho de governo cidadão, iremos apresentar uma proposta para que o turismo volte a funcionar a todo valor, nos primeiros momentos do nosso governo. Como nós iremos fazer isso? É com o Diálogo, com todas as culturas. O que nós temos que fazer? Chamar para dentro do nosso conselho todas as pessoas envolvidas em todas as culturas. É o samba, é a população do turismo da nossa população da população do Angélica. Desde a hora que você tem lá o nosso pessoal fazendo o malabarismo, é o pessoal de si, vai ser os nossos artistas, nossos cantores, serão todas essas culturas, o nosso querido cinema que está aí jogado às traças. Iremos incentivar através dos nossos recursos que iremos capitalizar e que iremos direcionar. O governo tem, é só não roubar que isso é essa culta. Hoje, o funcionário público, o Fernando, vive dissimulado, vive magoado, o coração dolorido. Por quê? Tratar, passar a máquina, a máquina da corrupção passou em cima dos direitos do gestor público. a máquina da corrupção passou por cima do saber do funcionário público, que o funcionário público, ele se preparou, ele estudou, ele se qualificou, ele passou tantas privacidades para ele chegar onde ele chegou. E nós iremos tratar o nosso funcionário público com muito respeito. Primeiro, nós iremos é formar uma escola, uma escola, nós temos que ter isso, uma escola de profissionais, inclusive na área da educação. Japão deu certo, a China deu certo, o Canadá deu certo. Olha, contratar fiscais pode até ser um investimento, mais fiscal de renda, ele tem que ser concursado, ele tem que ser preparado, ele tem que ser concursado, sabe por que que está decisão de só 10 anos sem abrir um concurso público para fiscal de renda? Porque quem vai para fiscalização, quem vai comandar o setor de fiscalização é da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. geralmente é o sistema, é o filho, é o parente, é o deputado, é o vereador que vai para lá para poder juntar o esqueminha da gaiolinha de ouro. E aqui nós vamos tratar a gestão para o povo com o povo com resiliência. Vamos realizar, sem realizar concurso para fiscal de renda, a gente não não, 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 a gente não erradica não erradica esse sistema da corrupção que está enraizado dentro daquela casa. E é por isso que aqui esse sistema aqui, quando ele não dá certo, não funciona para a sociedade, você vê lá na conta que isso reflete até o pequeno camelô. Então, você tem que preparar qualificar as pessoas, ser vitor público é que tem que tomar conta da fiscalização da cidade do Rio de Janeiro como qualquer cidade do nosso país, gente. Nós não podemos falar da educação, Fernando, se nós não tratávamos bem, primeiro, os nossos professores, em primeiro lugar. nós temos que construir uma escola de formação de professores, porque se você não construir a escola de formação de professores, você vai continuar tendo essa demanda que é do diálogo com a família e com os anotos. que a formação de professores, a nossa escola de formação de professores tem esse objetivo, que é de qualificar, requalificar os nossos mestres, que nós soportamos esse grande mal, Fernando, quando nós não montamos uma gestão de educação para suprir as necessidades e as demandas de um grupo para se manter na corrupção. E aqui vai dar certo, mas nossa gestão vai dar certo, sabe por quê? Nós não temos nenhuma coisa nesse sistema que tem, não. Vamos fazer a gestão que nós, no nosso conselho, está discutindo com todas as classes da área de educação e para dar certo, hoje, você se sentar com as universidades, com as faculdades, para poder colocar uma coisa séria, de verdade.